O universo é repleto de grandes mistérios. É isso que o torna tão fascinante e ao mesmo tempo assustador. Só de pensarmos que somos minúsculos seres nesta grande vastidão do espaço, isso já nos causa uma enorme sensação de impotência. E se eu te disser que recentemente os cientistas descobriram um enorme buraco negro 70 vezes maior do que o Sol? E detalhe, pode estar vindo bem em nossa direção. Assustador, não? Pois é sobre esse assunto medonho que vamos falar hoje. Lembrando que o like fica sempre a sua preferência, claro, se você gostar do vídeo. E o sininho é a serventia da casa. Cientistas descobriram recentemente um enorme buraco negro maior do que o Sol e isso os deixou em alerta total. Afinal, não deixa de ser assustador e intrigante. Algo totalmente novo, nunca antes visto tão próximo de nós. Antes de continuarmos falando sobre esse fenômeno assustadoramente extraordinário, vamos entender melhor o que é um buraco negro. Um buraco negro é um fenômeno espacial de proporções elevadíssimas e com a massa extremamente compacta, resultando em um campo gravitacional tão forte que nenhum tipo de partícula ou radiação consegue sair. considerando que até mesmo a luz é sugada à presença de um buraco negro é constatada pelas consequências gravitacionais observáveis em seus arredores, especialmente pelas mudanças de órbitas de corpos celestes próximos a ele que passam a ser atraídas pelo buraco negro. Além disso, os astrônomos e cientistas afirmam que um buraco negro consegue ser observável por uma decorrência de tanta emissão de luz. Os buracos negros são uma enorme quantidade de massa concentrada em um espaço muito reduzido. Seu campo gravitacional é tão forte que ele atrai para si tudo o que se aproxima dele, inclusive a própria luz. E você deve estar se perguntando, como surgem os buracos negros? Bom, segundo os astrônomos, há duas possibilidades. Uma delas é quando uma estrela muito massiva deixa de emitir luz no final da sua vida. O centro dessa estrela entra em colapso total e ocorre a chamada explosão supernova. Isso pode produzir um buraco negro estelar. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a maioria dos buracos negros é desse tipo, ou seja, uma espécie de objeto em colapso congelado. Os detalhes de por que isso acontece ainda são um mistério para a ciência. Outros buracos negros muito maiores são chamados de supermassivos, que é o caso deste que foi recentemente descoberto. A formação desses é muito mais complicada, ninguém conhece direito. Há muitas teorias como a colisão de vários buracos negros estelares no início do universo ou colapso de gás. Teoricamente, é possível, mas é difícil saber exatamente. Bom, os menores buracos negros conhecidos pela ciência são chamados de primordiais e acredita-se que possuem o tamanho de um átomo, mas com a massa total de uma montanha. Os buracos negros medianos, cuja massa é de até 20 vezes a massa total do Sol, são chamados de estelares. Nessa categoria, o menor buraco negro descoberto possui 3.8 vezes a massa do Sol. A título de exemplo, no centro da Via Láctea, se encontra o Sargitários A, um buraco negro com massa equivalente a 4 milhões de vezes a massa do Sol. Os buracos negros são invisíveis, uma vez que seu campo gravitacional é inescapável até mesmo para a luz. Assim, um buraco negro tem a aparência de uma superfície escura da qual nada é refletida, e não existem evidências do que ocorre com os elementos que são sugados por ele. No entanto, partindo da observação dos efeitos que eles causam em seus arredores, a ciência estrutura os buracos negros em horizontes de eventos singulares e ergosfera. Bom, agora vamos entender o que está acontecendo. Liu Jifeng, do Observatório Astrômico Nacional da China, é coordenador de um grupo de cientistas que publicou um polêmico estudo sobre a descoberta do maior buraco negro já visto. Ele é grande demais para existir. Essa é a conclusão que intriga os astrônomos depois de encontrarem o LB1, o nome que eles deram a este buraco negro, que de acordo com suas estimativas é 70 vezes maior do que o Sol. Eles estudaram a enorme massa por várias noites, de 9 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018, e publicaram as suas principais descobertas na revista Nathory. Os 100 milhões de buracos negros que podem ser encontrados aqui na Via Láctea podem ser considerados como supermassivo, como já falamos, médio e estelar. E também existe o micro buraco negro. Mas o LB1, que fica a cerca de 13.800 anos-luz de distância, é duas vezes maior do que os cientistas pensavam ser possível e gera muitas perguntas. Por que é tão diferente dos outros? Um buraco negro é um monte de matéria presa em um espaço tão pequeno que nada pode sair, nem mesmo a luz. Eles são formados a partir da contração de núcleos estelares, como a revista científica Quanta esclarece. O processo de formação de um buraco negro dependerá do tamanho dessa estrela. Em 1967, três físicos da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriram que quando o núcleo de uma estrela é muito pesado, ele não se torna um buraco negro, mas explode sem deixar vestígios de sua existência. Se a estrela tivesse um núcleo com massa entre 65 e 130 vezes maior do que o Sol, ela com certeza explodiria. É por isso que os astrônomos afirmam que esse buraco negro agora que eles descobriram não poderia existir. De tempos em tempos, porém, surgem novas teorias ou evidências de observação astronômica de que existem buracos negros desse tamanho, porque a implosão dos núcleos pode gerar essa massa densa que engole até a luz. A outra razão pela qual os astrônomos têm tantas dúvidas sobre isso é porque acreditam que as estrelas vão perdendo parte de sua massa ao longo de suas vidas, que vão diminuindo de tamanho e são significativamente menores no momento em que morrem. Uma estrela teria que nascer com um tamanho enorme de pelo menos 300 sóis para morrer com um número de 130 massas solares. É tão difícil que isso aconteça que os astrônomos afirmaram que apenas detectariam buracos negros que não excederiam 50 sóis. Os experimentos físicos e os observatórios científicos LIGO e VIRGO haviam revelado a possibilidade de que esses buracos negros existissem. Agora, o LB1 confirma a existência desses buracos enormes, conforme explicado no estudo publicado pela NETRI. Uma possibilidade muito interessante é que essa matéria escura contenha dois buracos negros orbitando em si. Os autores do estudo se aventuram em conjecturar e depois esclarecem que isso levaria uma formação de buracos negros binários. A confirmação da existência de um buraco negro desse tamanho parece ser o começo de outras formas de observação e medidas para esse fenômeno que deixa os astrônomos e físicos muito intrigados. Uma das principais perguntas pesquisadas na internet no ano de 2018 talvez seja a dúvida que esteja passando agora em sua mente. Será que a Terra poderia ser engolida por um buraco negro? Bom, cientificamente falando, a resposta é curta e direta. Sim, isso poderia acontecer. Mas é muito improvável e teríamos alguns avisos antes que algo realmente ruim acontecesse. Apesar dos milhares de anos-luz que separam a Terra do buraco negro mais próximo, que está localizado bem no centro da Via Láctea, os cientistas dizem que isso não pode ser 100% descartado, que um buraco negro supermassivo como esse agora, o LB1, poderia se aproximar de nós e a nossa galáxia poderia simplesmente sumir, incluindo a Terra, tudo para dentro do buraco negro. Existem diversas teorias acerca disso. Muitas pessoas acreditam que seja um grande evento espiritual se aproximando. Há também quem acredite que seja a aproximação do planeta Nibiru que está escondido dentro desse buraco negro e que talvez possa se revelar. Outros apenas defendem as teses científicas. Mas há também quem diga que isso tudo não existe, que é tudo balela. Mas, e você? O que pensa acerca disso? Fala para a gente aí nos comentários. Não esquece de ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho